Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo de Diablo 3, hoje vai ser o primeiro vídeo pós-patch 2.6.7 Vou mostrar pra vocês aqui como ficou a build do Cruzado, vou começar com ela porque ela ficou realmente absurdo Eu tinha falado que tinham criado um monstro e o monstro saiu da jaula Então pra vocês terem uma ideia, com essa build minha aqui eu consegui fazer uma fenda 130 em 13 minutos e 28 Então eu vou mostrar aqui os princípios da build pra vocês entenderem o que acontece Inicialmente o conjunto, como a gente jogou no PTR, o conjunto aqui da Edge da Bravura era pra ser um conjunto com dano de punhos do paraíso Mas eles fizeram modificações que o conjunto ficou mais interessante pra ser utilizado com Fúria do Paraíso Então o bônus de 2, 4 e 6 peças, eles vão colaborar muito pra isso O bônus de 2 peças vai fazer com que você ganhe aquelas 3 cargas que vão aumentar o seu dano O bônus de 4 peças ele vai fazer com que você tenha redução de dano e também você consiga aí recuperar ira Você recupera muita ira e faz com que você consiga utilizar bastante a sua Fúria do Paraíso Então esses 2 bônus eles são aplicados quando você usa o Punho do Paraíso E o bônus de 6 peças vai aumentar aí mais um multiplicador de dano na Fúria do Paraíso Então você tem 2 multiplicadores, aqui no conjunto você tem mais um multiplicador aqui ó Do Mangual de Duas Mãos, Destino dos Perversos né Que a Fúria do Paraíso vai ganhar 2 raios adicionais e o dano aumentado em 500% Mais um outro multiplicador aqui do Bracilete da Fúria Quando o inimigo tiver cegado, mobilizado ou atordoado ele vai receber de 300 a 400% de dano extra Fúria do Paraíso e tem um multiplicador aqui do escudo da Fúria de 25 a 30% Para cada vez que ele recebe dano aí de Fúria do Paraíso Isso daqui funciona como se fosse a Ruína dos Atingidos Só que para vocês terem uma ideia, uma Ruína dos Atingidos no nível 150 ela dá 2,3% de aumento de dano por hit Esse escudo aqui, cada hit aqui vai dar de 25 a 30% Então essa build você não precisa utilizar a Ruína dos Atingidos para vocês terem uma ideia E eu não vou ficar me atentando muito aqui com relação aos itens que estão sendo utilizados tá Porque essa daqui é uma build recente, a gente não sabe se ela vai ficar assim, se vai mudar O que a gente vê é que tem duas versões dela né Então tem essa daqui que eu estou utilizando e tem também uma versão que a gente acaba utilizando aqui A Torre de Marfim né Então qual que é a diferença né A build que você utiliza a Torre de Marfim ela é voltada para você bloquear Quando você bloqueia você utiliza aqui a Fúria do Paraíso com a Runa Fogo dos Céus Então por isso que você bloqueia e sai os três tirinhos Aquela que eu estou utilizando você não faz, você pode ver que essa daqui usa o solo abençoado E a que eu estou utilizando aqui, na verdade você usa a sua Fúria do Paraíso com a Runa do Fogo dos Céus A Runa do Fogo dos Céus ela remove a recarga da Fúria do Paraíso tá A Fúria do Paraíso ela tem uma recarga de 20 segundos E quando você, só que você aplica um custo de ira de 40 de ira Então isso faz com que você utilize bastante ira Por isso que essa daqui a gente tem alguns aspectos voltados tá Então por exemplo a gente está utilizando aqui a força implacável para reduzir o custo de ira A gente está utilizando o Capitão Carmezim que também dá um pouco mais de redução de custo Enfim, não vou me ater muito aos aspectos técnicos da build Mas o que é importante vocês entenderem é a mecânica A gente aplica o Punho do Paraíso que ele vai ativar as duas primárias Os dois primeiros bônus de conjunto Então vai ativar aquele bônus inicial da Fúria do Paraíso E vai ativar também a redução de dano e a recuperação de ira E aí o nosso dano vai ser da gente cegar os inimigos aqui Com o Escudo Reluzente, com a Runa Veredito Divino O Escudo Reluzente ele cega em 4 segundos E o Veredito Divino ele faz com que eles recebam 20% de dano a mais E como está dizendo, como os inimigos eles vão ficar cegados Eles vão receber o dano extra aqui da Braceleste de Fúria E é nessa hora aí que você vai acionar a Lei da Bravura Com a Força Implacável Você vai atacar mais rápido, vai consumir menos ira E você vai conseguir assim utilizar a Fúria do Paraíso com grande velocidade Vocês vão ver que recupera muito rápido aí o nosso recurso Outros aspectos que são interessantes eu vou passar rapidamente aqui O Destino dos Perversos eu já falei para vocês Porque a Manoplas de Pedra vai aumentar muito a nossa armadura A gente não vai ficar retardado A gente não vai perder a nossa velocidade de ataque Nem a nossa velocidade de movimento Porque a gente vai estar com a forma do Campeão de Akarate Então sempre estar ativo com ela A gente também tem outra redução de dano aqui do Pele de Ferro Com o Lampejo O Lampejo vai fazer com que a gente ande mais rápido e atravesse os inimigos O Sabor do Tempo Eu tentei com o Juramento do Viajante e Rosa dos Ventos Não me deu muito bem Eu vi que o pessoal estava utilizando e eu achei interessante Então testei aí com o Sabor do Tempo Com a Missão dos Elementos A hora que rodar na rotação sagrada você vai arrebentar Vai causar muito dano Obsidian do Zodíaco Porque você vai conseguir resetar aí rapidamente a sua recarga Do Campeão de Akarate A Matadora de Porcos Aqui eu estou utilizando porque ela é uma arma que tem um ataque muito rápido E você tem 5 primárias nela Então ela é uma arma maravilhosa nesse aspecto E também além disso você causa dano extra contra feras e humanos E o Daniel deu um follow aí na Twitch Valeu Daniel, obrigado Além disso, o que mais? As gemas lendárias que a gente está utilizando Flagel dos Aprisionados Estou utilizando aqui o Gogok da Celeridade E a Chagadora O Flagelo vai aumentar nosso dano O Gogok e Redução de Recarga Esquiva Também vai dar pra gente um pouco de velocidade de ataque a mais E a Chagadora Quando juntar um grupo de inimigos Vocês vão bater rápido demais, né? Eu não tenho certeza se vão ficar essas duas gemas, tá pessoal? Talvez utilize aí uma alteração esotérica no lugar de alguma delas Tem que ver ainda Muita coisa pode mudar ainda na build Fervor, bater mais rápido e Redução de Recarga Quando você está utilizando armas de uma mão Perfeito Veste de gala mais força por cada gema engastada 1,5% Então aumenta pra caramba nossa força Armadura e dando base Consequentemente Longo braço da lei Pra aumentar a duração aqui da nossa lei da bravura E a causa sagrada Aumentar o nosso dano E também recuperar 1% da vida Da nossa vida máxima Porque o nosso dano é sagrado E também o Smug Detili Que deu um follow Obrigado a isso Bom, gente Acho que é isso Eu vou deixar o vídeo aí da 130 pra vocês E conforme a gente tiver uma build mais detalhada Conforme eu tiver mais solidificado O que vai ficar Aí eu trago um vídeo detalhado Explicando pra vocês aí Direitinho Beleza? Mas vamos lá então Bom, como eu gravei esse vídeo Logo depois que terminou a nossa live lá na Twitch O que acontece é que Quando termina a live Eu aciono o modo de hide Nesse modo de hide Fica tocando uma musiquinha de fundo E eu desativo a captura de som Tanto do computador, né? Do desktop que a gente fala Quanto do microfone Então de início Vai estar sem o áudio Mas daqui a pouco vocês vão ver aí Que vai voltar Eu vou perceber que está sem o áudio Eu vou ativar Mas isso daí é até bom Porque eu explico pra vocês Mais ou menos Como que a build funciona Então vocês vão ver Que fica numa rotação De vez em quando Eu solto ali O punho do paraíso Vocês estão vendo que Cai o raio do céu mesmo Esse daí é o punho do paraíso Inclusive a gente usa A runa fissura Que faz com que fiquem Esferas elétricas no chão E quando elas estão próximas Elas ficam interligadas Então isso daí Ajuda bastante a gente A manter O segundo bônus Do conjunto Então vai acabar Recuperando bastante recurso E ao mesmo tempo Mantendo aí O nosso mitigador de dano E sempre que possível A gente vai usar também O punho do paraíso Para deixar aquele nosso contador O nosso multiplicador de dano Da fúria do paraíso Do bônus de duas peças No conjunto Então vocês veem ali embaixo Que tem dois símbolos diferentes O primeiro é um símbolo Da fúria do paraíso Que a gente vai sempre Tentar deixar ele em três Então está acabando Dar o punho do paraíso Para renovar Esse multiplicador de dano E também o nosso mitigador de dano Que é o símbolo ali Da skill do punho do paraíso Que vai representar ali Quando tiver em 50 A gente vai estar com o máximo De redução de dano Então como que vai funcionar a build Primeira coisa Sempre mantenha Os seus buffs defensivos ativos Então sempre Na forma de campeão de akarati Vocês vão ver Que com o obsidiano do zodiac Com mais o carmesim Não é difícil Vocês ficarem o tempo inteiro Em forma de campeão de akarati Também sempre ativo O pele de ferro Sempre que possível Ative o pele de ferro Com o lampejo Para você poder Se movimentar De uma maneira mais rápida E também se movimentar Livremente entre os inimigos E com relação A ofensiva Você vai sempre que possível Usar Não sempre que possível Mas sempre que necessário Você vai utilizar O seu punho do paraíso Para ativar Aquele bônus de dano Do folha do paraíso E também o seu mitigador De dano E principalmente Recuperar o seu recurso Se você ficar muito tempo Sem utilizar o punho do paraíso Então você vai perder dano E você vai perder Muito recurso Então deixem Sempre que Você vê que tem Essa necessidade Está acabando o buff Está começando a perder o recurso Solta um punho do paraíso No inimigo E quando você for atacar O interessante é Mantenha a sua Lei da bravura ativa Então essa lei Da bravura Ela vai fazer com que você Consuma bem menos recursos Vocês veem que a gente fica A grande parte A grande maioria da fenda Com o recurso no máximo E principalmente Quando for meter o dano Vai lá e cega os inimigos Com o escudo reluzente Então vocês vão ver Que quando a gente cega Ele fica com esses Os inimigos ficam com Umas bolinhas amarelas Na cabeça Isso significa que eles estão cegados E eles vão receber o dano extra Então basicamente Gente é isso aí Eu achei que ela era Uma build mais difícil Eu estava testando Para fazer a rotação Mas eu vi que a tolerância Do inimigo não é Tão forte assim Com relação ao cegamento A gente pode utilizar Várias vezes o cegamento Não precisa depender Tanto assim da rotação Então é isso Ativa os buffs Cega Lei da bravura Pui do paraíso E o furo do paraíso Vai causar dano Tinha deixado o áudio Do jogo desligar Aí agora eu percebi Que o áudio estava desligado Liguei Mas o conceito da build É esse pessoal Vamos ver aí Como eu falei para vocês Ainda é muito cedo Para a gente dizer Se a build vai ficar assim O que vai mudar Como eu falei para vocês Tem a opção também De fazer a build Baseada no bloqueio Com a torre de marfim Mas essa daí Foi a que eu achei Mais interessante Porque a gente depende Menos do bloqueio Então assim que a gente tiver Uma definição De como que vai ficar Realmente a build A gente vai Eu vou tentar fazer Um guia mais completinho Para vocês Um guia mais completinho Não Com certeza Um guia bem melhor Para vocês Mais detalhado Explicando tudo direitinho Ok Então vamos aguardar aí Capaz até que essa build Tenha nerf Como eu falei Já estavam fazendo Tentando fazer a 150 solo Na Europa De tão forte Que a build está E isso É plenamente possível Pessoal É plenamente possível Porque realmente Está muito forte Então vamos ver Se a Blizzard Não vai nerf Isso daí Como que vai ficar Esse monstro Aí do cruzado E se for ficar Realmente desse jeito Ou com as alterações Que tiverem Aí a gente faz Um guia trabalhando Eu gostaria de lembrar Vocês que está rolando Uma votação na Twitch Lá no Twitter Perdão Que acaba Deve acabar Hoje ou amanhã Com relação a qual Que vai ser o guia De início da próxima temporada Então eu dei a opção De Bárbaro ou Cruzado Por enquanto O Cruzado está ganhando Então quem quiser Aí votar Lá no meu Twitter Twitter.com.br E lá no Twitter Também no tópico Fixado lá no topo Eu sempre deixo As informações referentes A o que a gente tem De data de temporada Implementação do patch Então por exemplo Ontem Assim que eu soube Que o patch já estava Em vigor Eu fui lá e alterei o Twitter Então Quando vai começar a temporada Dá uma olhada lá no Twitter Não tem nada Porque eu não sei Não quer dizer que Não tem uma data oficial ainda Mas significa que pelo menos Eu não sei até o momento E lembrando Tweet.tv Barra Vigia.br Inclusive ontem A gente já testou Bastante aí do patch Testamos um pouco Do bárbaro Testamos esse cruzado E hoje Muito provavelmente Teremos mais testes Então quem quiser acompanhar É só chegar lá Na Twitch Beleza meus amigos Vou deixar vocês aí Com o resto da feira Parar de falar aqui Ok Mas é isso aí Muito obrigado pela companhia Eu sou o Vigia Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu e tchau 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 Tchau